Não precisa nem entrar na casa da dona Geralda de 85 anos para ver a presença da figueira branca. No pilar, um pedaço da raiz e das mudas da árvore. O portão já está com dificuldades de abrir por pegar no chão. E na garagem, um buraco foi aberto para identificar o problema que estava levantando o piso. Ao entrar na casa, é possível ver rachaduras por toda a parte. Na sala, nos quartos, corredores. A gente foi até que descobriu o motivo das rachaduras da casa, que até então a gente ia consertando. Até que ela levantou tudo, o abrigo, a sala de casa, a porta, arriou três portões. Daí a gente descobriu que era a raiz da árvore que estava dentro de casa. Essa foto até mostra a raiz embaixo do encanamento. Cada dia aparece uma trinca nova, as trincas que já existiam, elas aumentam. Quem vê a aparente tranquilidade de Dona Geralda não imagina a preocupação da família. Para reformar a casa por conta dos estragos da figueira, seriam necessários aproximadamente 180 mil reais. Eu tenho muito medo, nem durmo mais de ficar pensando. Mas estas raízes também levam a outro lado da história. A árvore que traz problemas para a família da Dona Geralda tem um significado importante para os negros. Ela é considerada o símbolo da luta da comunidade. A figueira branca para nós é um símbolo da resistência do povo negro. Porque ela resiste tanto qual nós, né? E ela é uma árvore sagrada também para nós, por conta da nossa história, né? Das nossas memórias, né? De acordo com Dona Diva Nilde, era sob as sombras de árvores como esta que aconteciam casamentos e batizados, por exemplo. Faz parte da gente estar debaixo da figueira, a gente pedir coisa para a figueira, né? As crianças antigamente eram batizadas debaixo da figueira, porque mostrava para a figueira e falava o nome da criança pela primeira vez debaixo da figueira. Com tanta discussão, a figueira já virou alvo de um processo judicial. De um lado, os vizinhos que querem a extração da árvore. Do outro, quem a protege. Até uma decisão já foi dada pela justiça de que a árvore deveria ser derrubada, mas a prefeitura recorreu. A gente teve que entrar na justiça. Depois de anos e anos a gente conversando com a prefeitura, pedindo, com um monte de protocolo, a gente tem um calhamaço de documentos. E eles sempre negando até podar as folhas da árvore, porque diziam que enfraquecia as raízes da árvore. Então não podia podar. Na verdade, a gente só pode ter uma decisão liminar, desde que se é o final do processo, caso o juiz entenda que não teria que cortar a árvore, digamos assim, como que eu volto a árvore? Então é algo que eu não consigo voltar para a situação inicial. Então a municipalidade entrou com recurso, com agravo, e nós conseguimos reverter essa decisão em sede de liminar. Até mesmo a multa que a prefeitura deveria pagar por não remover a árvore foi suspensa. Como nós recorremos e ganhamos esse recurso, ou seja, houve a reforma dessa decisão liminar, onde a árvore só deve ser cortada após o término do processo e uma sentença final. Então não existe mais essa multa diária que o município tem que pagar. Para a dona Divanilde, é triste saber que a árvore pode ser cortada. Muito triste. Ela faz parte da nossa vida, né? Mas o que todos querem é que a situação seja resolvida. A gente espera que eles resolvam, né? E concordem em tirar a árvore, né? Porque eles já assumiram que foi a árvore que fez todos os estragos da casa. E plantar outras no lugar, no lugar apropriado, né? Em árvores de menor porte. Eu espero que eles resolvam o problema da pessoa. Eu nem conheço essa pessoa, nunca falei com ela, mas eu sei o porquê. Então eu acho assim, se a pessoa está com um problema, quer que tire, se puder resolver, né? Para nós seria interessante que a figueira permanecesse. E aí Obrigado.